Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Chamamos ao palco, para tomar o seu lugar, o senhor Fernando Coelho. Vamos recebê-lo. Senhor Maurício Corrêa. Senhora Talita Corrêa Santos. Os nossos entrevistadores. Primeiramente, o senhor Fernando Padula, chefe de gabinete da Secretaria da Educação. E a senhora Maria Aparecida Novaes, da Secretaria da Saúde. Quem irá coordenar os trabalhos e mediar os debates será o senhor Donizete Tadeu Moretti, da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo. A quem, imediatamente, eu passo a palavra, por favor. O pragmatismo paulista é assim. Já passo a palavra e vamos iniciar. Desafios para a atração de pessoas na administração pública. Qual o propósito desse painel? Conhecer os motivos que levaram alunos, regressos de cursos voltados à administração pública, a escolher a área pública. E, com esse propósito, nós temos aqui, como vocês já observaram na apresentação, dois jovens profissionais, o Maurício Corrêa e a Thalita Santos. A partir da interação com esses dois jovens profissionais, e mais com o professor Fernando, que eu vou mencionar em breve, pretende-se, nesse painel, identificar os principais desafios já conhecidos e potenciais desafios futuros para o setor público se mostrar atraente para esta nova geração. Felizmente, Maurício e Thalita já fizeram a opção e já estão aqui. Mas e aqueles ainda que estão estudando, aqueles que ainda vão tomar a sua decisão de carreira na vida profissional e com as necessidades de desenvolvimento dos serviços públicos, como atrair esses jovens profissionais. Nós tivemos, na parte da abertura da manhã, duas informações bastante interessantes que ajudam a montar o cenário para esse painel. Um foi de remuneração. E eu não quero aqui entrar na polêmica se os dados estão corretos ou não. Obviamente, os dados foram profundamente avaliados pelo professor e foram apresentados aqui. A remuneração foi um componente colocado como, aparentemente, não problemático a atração de profissionais no setor público. Eu não estou pedindo para que vocês concordem ou discordem, é apenas uma informação de um cenário que foi colocado. O outro foi da questão demográfica. O envelhecimento da população e, obviamente, de nós profissionais que atuamos hoje e como isso vai se comportar na sociedade brasileira e paulista nas próximas décadas. Para iniciar esse painel, já com aquelas duas informações colocadas no período de abertura, eu vou convidar o professor Fernando Coelho, que terá um tempo estimado de 20 minutos, para também nos enriquecer com informações dentro desse contexto dos desafios para a atração de profissionais. Depois desses 20 minutos do professor Fernando Coelho, com a ajuda do Padula e da Sida, nós vamos fazer uma mediação dirigindo perguntas ao Maurício e à Thalita, para que eles nos ensinem os segredos da atração de jovens como eles para o setor público. E eu gostaria também de estimular vocês todos a dirigirem perguntas para facilitar o trabalho do Padula, da Sida e o meu também. Na verdade, o congresso está sendo realizado para vocês. Então, é muito mais interessante que as perguntas de vocês sejam respondidas do que aquelas que eu, o Padula e a Sida possamos gerar aqui. Nós vamos apenas provocar os nossos palestrantes. Professor, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o governo do Estado de São Paulo, a partir da Secretaria de Gestão, a Unidade de Recursos Humanos e a FIA, pela organização deste evento. É um prazer estar aqui, dialogando com vocês, profissionais da gestão pública, que direta ou indiretamente trabalham com a área de gestão de pessoas. Quero também parabenizar pela organização desta mesa, dando oportunidade para aqui apresentarmos jovens formados hoje pelas diversas instituições de ensino paulistas, no caso da USP, mas poderiam estar jovens aqui, da Unesp, da Unicamp, ou mesmo do Sistema Federal, da Universidade Federal do ABC, ou da Fundação Getúlio Vargas, instituições essas hoje que colaboram para a formação de administradores públicos e gestores de políticas públicas para o governo do Estado de São Paulo e as nossas prefeituras municipais. Eu vou fazer uma breve explanação sobre o tema que nós vamos tratar na sequência, a partir da interação com esses dois ex-alunos do nosso curso, que é o desafio da atração de pessoas para a administração pública. Para tratar disso, nós vamos estar trabalhando com um dos eixos desse congresso, que é o eixo que se propõe a discutir, a identificação de pessoas, bem como a atração de pessoas e o engajamento dessas pessoas no serviço público. Digamos que essa é uma discussão que está um quanto tanto perdida dentro do serviço público brasileiro, até pela tradição, nos últimos anos, de nós apenas reproduzirmos, muitas vezes, concursos públicos, sem fazermos um processo amplo de reflexão sobre o perfil de um servidor público diante das alterações nas estruturas e nos processos da administração pública. E, para provocá-los, eu começo com essa passagem de uma matéria recente no Correio Brasiliense. Vou ler aqui, em conjunto com vocês. A farra dos concursos tem levado até as últimas consequências, diretamente às portas da Justiça, o sonho de muitos brasileiros de ter estabilidade no emprego e receber salários acima da média do mercado. O problema é que os órgãos públicos abrem vagas, criam expectativas nos concurseiros, que investem tempo e dinheiro para serem aprovados e depois não conseguem ser nomeados. Eu coloco isso para provocá-los, discordando diametralmente do apontamento da jornalista. Em primeiro lugar, ela simplesmente reproduz o senso comum que se tem em relação ao serviço público, que as pessoas almejam o serviço público tão somente pela estabilidade e pelo salário, que muitas vezes, dependendo do nível, sobretudo no nível básico e técnico, é superior ao mercado de trabalho, como foi tratado pela manhã pelo professor Marconi. E, novamente, traz um termo que está muito em voga, que é o termo concurseiros. Pessoas, então, que muitas vezes, imbuídas deste objetivo, que é natural e legítimo, se voltam para se preparar para concursos, para adentrar no aparelho do Estado. Muito bem. Mas, refletindo, para além dessas ideias de estabilidade, de salário, onde está o nosso debate, no caso brasileiro, sobre a vocação para o serviço público, debate esse que esteve muito presente a partir da organização dos primeiros concursos públicos nesse país, nos anos 30 do século XX, e que depois vai se perdendo. E se perdeu, sobretudo, nos últimos anos, a partir dessa perspectiva de só reproduzirmos concurso, sem pensarmos nos perfis que estão sendo colocados pelas alterações na administração pública. Onde estão os valores do nosso trabalho dentro desse debate? Ou, onde está a criação de valor público? Então, eu começo fazendo essa provocação para, na sequência, discutir com vocês esses desafios que estão colocados para todos nós. Quais são os desafios do Estado e, portanto, como que nós devemos pensar os novos perfis dos servidores públicos, seja daqueles que estão presentes diante de processos de requalificação, seja das gerações que tendem a entrar no serviço público, a partir da organização dos concursos públicos e das aposentadorias que estão programadas para ocorrerem? Todos vocês sabem, nós temos N desafios, desde o primeiro desafio para aumentar a capacidade de governo, seja dos serviços públicos, das políticas públicas, do ponto de vista de quantidade e qualidade. Desde a Constituição de 88, estamos aumentando a quantidade de serviços públicos e políticas públicas a partir da ampliação dos direitos sociais e, simultaneamente, entram em debate a qual é o setor privado. Estamos trabalhando com conflitos de interesse, com direitos difusos, com a gestão da diversidade, com a democracia. Isso tem que ser levado em consideração para se pensar o perfil, bem como atender a demandas sempre crescentes e diante de recursos que são relativamente cada vez mais escassos. Na medida em que todos os segmentos da sociedade pela democracia se apresentam, nós vamos ter que atender a esses segmentos e os recursos, obviamente, se tornam escassos para atender. Então, temos que trabalhar o uso racional dos recursos, a eficiência, também, implementar políticas adequadas à diversidade e, na sequência, reduzir fragmentação e falta de coordenação das nossas ações, que é um quanto tanto natural nas organizações públicas que nós tenhamos um nível de fragmentação que pode ser observado por algum nível de descoordenação, de incoerência e de inconsistência, que sempre vai ocorrer pelas nossas estruturas administrativas, que muitas vezes vão ter algum nível de redundância, algum nível de paralelismo, mas que precisam ser repensados para se ampliar a quantidade e a qualidade dos serviços das políticas, como a gente inicialmente apontou. Bem como reconquistar a confiança da população e ampliar a nossa transparência e participação. Enfim, muitos desses desafios que aqui estamos apontando, que todos os senhores e as senhoras conhecem, estavam pautados nas manifestações juninas. Sem aqui querer discutir as causas dessa manifestação, mas elas trazem duas pautas para a administração pública brasileira. A primeira pauta, a necessidade do Estado se reconstruir a partir do diálogo entre o Estado e a sociedade, pela transparência, pela participação e pelo controle social. E a segunda pauta, aquilo que a sociedade passa a exigir, que não é tão somente a quantidade de serviços e políticas públicas, mas a qualidade. Então, levando em consideração toda essa miríade de desafios que se apresentam para todos nós, a questão é qual é o novo perfil do servidor público. Como discutir esse perfil, como levar isso em consideração nos processos de recursos humanos e gestão de pessoas nas organizações públicas. Muito bem. Enfim, e esse evento que trabalha fortemente a ideia de desempenho, resultados e mérito, como título desse segundo congresso, a gente tem que pensar muito pelo mérito e certamente pela manhã esse debate já começou a ocorrer, mas nós não podemos deixar de levar em consideração o etos do serviço público. Ou seja, o nosso conjunto de valores, os aspectos de vocação que identificam esses servidores com a missão e as causas do serviço público. Pois bem, o debate de profissionalização da gestão pública, então, não é um debate restrito tão somente a questão do mérito. O debate também passa pela discussão dos valores do serviço público e o etos dos servidores públicos. Muito bem. Isso exige de cada um de nós repensarmos todos os subsistemas de gestão de pessoas no setor público. Isso é um desafio que vai exigir nós pensarmos o planejamento e dimensionamento da força de trabalho, não só do ponto de vista quantitativo, mas qualitativo, os novos perfis dessa força de trabalho para os desafios que se apresentam, novos processos de seleção e recrutamento, não só a reprodução de concursos públicos com base, muitas vezes, em provas objetivas. A gente tem que pensar além do ponto de vista de competência, como, num concurso, mobilizar habilidades das pessoas, os processos de treinamento e desenvolvimento que hoje nós organizamos para os nossos funcionários, muito mais voltados com a necessidade de hoje trabalhar a partir da gestão de competências, e poderíamos continuar fazendo esse debate para cada um desses aspectos. Mas, para resumir isso e a gente ir para a segunda parte, para fazer a relação com a questão dos novos profissionais, a gente poderia fechar esse debate da seguinte forma. A gestão de pessoas tradicional no setor público sempre foi pautada por uma política de RH baseada em carreiras, carreiras que, muitas vezes, associaram profissão à ocupação. A gente precisa começar a repensar isso, pensar carreiras para além de um nível profissional e, assim, colaborar com a maior multissetorialidade e a diminuição do corporativismo no âmbito do Estado. sempre foram pensados de uma forma muito verticalizada, com cargos estreitos, com formação inicial e apenas atualização programadas, com essa associação que eu acabei de citar, bem como com desenvolvimento apenas de competências técnicas, somente voltadas para o conhecimento, ao mesmo tempo, dando valor sempre à antiguidade e à conformidade do ponto de vista de critérios, de normas e regramentos, aquela questão da estabilidade incondicional, bem como uma vinculação sempre fechada em que a ascensão sempre está relacionada a você ocupar um cargo de direção. E tudo isso dentro daqueles valores coletivos que, muitas vezes, se associam aos valores do próprio corporativismo. Muito bem. Quando a gente começa a pensar essas manifestações que ocorrem na administração pública nos últimos 25 anos, em termos de novos paradigmas, modelos, exigências que são colocadas pela sociedade, nós começamos a fazer um debate muito mais amplo da necessidade de uma política de RH em carreiras e também em postos de trabalho. Temos que levar em consideração a nossa realidade dos cargos em comissão e passar a pensar a ocupação de cargos em comissão também do ponto de vista técnico-político, como já há uma série de iniciativas. Temos que começar a pensar de uma forma mais horizontal de trabalhar as carreiras, sem necessariamente a vinculação institucional com uma determinada área, produzindo maior mobilidade de pessoas entre as diversas organizações. Isso é fundamental para você trazer até desafios para essa geração Y, que também foi um tema tratado pelo professor Barella pela manhã. Temos que trabalhar cargos com atribuições mais amplas, com múltiplas especialidades, dissociando profissão de ocupação. Tudo isso são tendências na área de recursos humanos no setor público, que, de alguma maneira, já começamos a enxergar numa prática aqui, numa prática acolá. Muito bem. Chegando na segunda parte, então, e fazendo o link aqui com o debate da nossa mesa. Como podemos pensar, então, a identificação e a atração de pessoal relacionada a essas novas gerações, que começam a se apresentar, e essas novas gerações imbuídas desse etos de serviço público. De fato, com valores, com vocação, e não apenas pensando na questão da estabilidade ou do salário acima da média de mercado. Muito bem. Então, aqui o exemplo que nós vamos trazer, e que depois os meninos vão poder dialogar com vocês, são desses novos profissionais que as universidades vêm formando para essas carreiras amplas de gestão e políticas públicas, que são, na verdade, novos desafios do Estado, trabalhar as diversas áreas funcionais, as atividades-meios, do ponto de vista da gestão governamental, integrada, articulada, bem como a gestão das diversas políticas públicas, seja do ponto de vista setorial ou intersetorial. E aí vocês dizem, bom, mas tem cursos que formam esse tipo de profissional? Tem. Se a gente fizesse um debate no Brasil, talvez há dez anos atrás, nós teríamos pouquíssimos cursos, dois ou três cursos, gente. Talvez alguns dos senhores conhecem. O curso lá de administração pública da Fundação Getúlio Vargas, que é um curso muito antigo, desde 1969. O curso de administração pública da Unesp, em Araraquara, que é um curso de 1989. Dois cursos paulistas. E mais um curso mineiro, que faz até parte da política de recursos humanos do governo do Estado de Minas, que é o curso da Fundação João Pinheiro, que associa vestibular a concurso público, inclusive como parte da ocupação das carreiras de gestão. Mas eram esses três cursos apenas. Até porque os anos 90, no Brasil, vocês vão te concordar, desvalorizaram muito a questão da preparação para o serviço público. Se a gente voltar nos primeiros anos da década de 90, qual era a ideia de funcionário público, muitas vezes associada àquela ideia do Marajá, algo amplamente disseminado, na época, por um presidente da República, aquelas ideias que, muitas vezes, os serviços públicos não levam de lugar nenhum para nenhum lugar. Tudo isso acabou destruindo um pouco a nossa imagem, o nosso senso de pertencimento em relação ao serviço público. Então, obviamente, se não tinha procura, não havia cursos. Mas acontece que essas séries de transformações na nossa administração pública, desde a Constituição de 88, passando pelos processos de reforma do Estado nos anos 90, levaram as universidades a começarem a pensar a formação de um novo tipo de profissional para o serviço público. E aí, muitas outras universidades, depois dos anos 2000, começaram a também fazer a concepção desses cursos. E aqui em São Paulo, então, além dos cursos anteriores da Fundação Getúlio Vargas e da Unesp, nós temos os cursos da USP, que é um curso de 2005, da Unicamp, em Limeira, que é um curso de 2009, e da Universidade Federal do ABC, que é um curso de 2010. Vejam, todas as universidades públicas presentes no Estado de São Paulo, exceto a UFSCar, mas que também vem elaborando o seu curso de gestão pública, já oferecem formação nessa área. A gente precisa um pouco se atentar para esses cursos, que já vem fornecendo uma série de estagiários para as nossas organizações no Estado, a partir do processo seletivo da Fundap, mas também pensar em outras formas de aproveitamento dessa moçada, que é uma moçada muito bem preparada, qualificada, e mais do que isso, com esse etos de serviço público. Esse conjunto de cursos, e aí já encaminhando para o final, eles formam hoje no Brasil o que a gente chama de campo de públicas. O que é o campo de públicas? É esse conjunto de quase 50 cursos de graduação nas áreas de administração pública, gestão pública, gestão de políticas públicas, políticas públicas e gestão social. cada um desses cursos, a partir da sua nomenclatura, tem a sua especificidade. Os cursos de administração pública são mais tradicionais, voltados para as atividades meios do Estado. O curso de gestão de políticas públicas já são cursos mais inovadores, voltados para as atividades fins. O curso de gestão social já está pensando mais na relação entre Estado e sociedade, a partir dos mecanismos de participação, como desenvolver essa relação, que é uma tendência e, dentro de alguns anos, sem dúvida, será uma grande realidade. Sair daquele Estado fechado e insulado para um Estado que dialoga cada vez mais com os seus usuários, em particular, e com a população em geral. Então, esse é o campo de públicas. E o profissional formado dentro dele é um profissional técnico-político. Uma formação técnica, de um lado, mas uma forte formação e uma consciência do ambiente político da administração pública. E esse é um perfil hoje muito cobrado, inclusive, para se exercer papéis de liderança no setor público de todos nós. Não só a nossa capacidade de mobilizar conhecimentos tecnicamente, mas a nossa capacidade de articular, de negociar, de enfrentar a diversidade e as diferenças dentro das organizações. Agora, muito cuidado. Esses alunos não estão só à disposição do Estado. Vamos lembrar que a gestão pública, nos últimos anos, ela se desloca do ponto de vista conceitual. A gestão pública hoje é muito mais ampla. Ela vai para além da gestão estatal. E isso nós chamamos de espaço público ampliado. Então, outras organizações públicas não estatais já descobriram esses alunos. Um exemplo é o terceiro setor. Esses alunos atuam nas OS, eles atuam nas OSCIPs, nas ONGs, nas associações comunitárias, em partidos políticos e assim por diante. E mesmo o mercado privado em áreas de atuação que são aderentes ao setor público. Consultoria para governo, relações governamentais, responsabilidade social e ambiental, mercados públicos, no caso, empresas que vendem para o setor público e assim por diante. Mas, nós estamos aqui para enfatizar a importância desses profissionais para o Estado. Esse é o nosso papel na universidade pública. que estamos mobilizando recursos para formar esses profissionais para o Estado. Então, o governo, a atuação no governo, no executivo, mas também nos poderes legislativos, judiciários, na administração, para além da administração direta, na administração indireta, independente no âmbito federal, estadual ou municipal. Então, o mercado de trabalho hoje desses cursos é amplo, mas nós queremos estreitar a relação com o setor público. Encerrando, pessoal, muitos deles são jovens, fazem parte dessa geração Y que foi tratada pela manhã e nós ainda temos uma dificuldade muito grande de tensionar a relação desse pessoal com o setor público. Por quê? Se, de um lado, nós temos um crescimento vertiginoso dos concursos públicos, ainda muitos dos concursos públicos têm cobrado tão somente conhecimento pelo conhecimento a partir de provas objetivas. E, para isso, obviamente, basta alguém parar durante algum período de tempo com capacidade financeira e estudar aqueles aspectos para depois reproduzir numa prova. Muitos desses meninos e meninas não foram formadas necessariamente para isso. E nós precisamos repensar os nossos concursos públicos não só a partir dessa questão, mas pela grande demanda, porque depois essas pessoas vão chegar no estágio e ser colocadas diante da necessidade de mobilizar o conhecimento em ação e não só reproduzir um conhecimento cobrado numa prova objetiva. Então, existem dificuldades de preparação e aprovação, existe esse paradigma da qualificação, bem como muitos que acessam hoje o setor público via alguns concursos, é importante dizer que depois de um tempo, por serem formados dentro desse eto de um processo de mudança, acabam tendo uma grande frustração e um grande desalento, às vezes, por não terem acesso a processos decisórios, a trabalhar em equipes mais amplas para fazer processos de modificação, ou seja, eles entram na máquina e acabam entrando dentro daquele processo de rotina, se assim ficarem dois, três anos, depois, todo aquele etos inicial se perde. Isso é importante a gente repensar, na verdade, não só para esses meninos, mas para qualquer um que venha entrar no serviço público. A porta de entrada, a recepção, a revalorização do probatório são questões fundamentais para essa, vamos dizer, contratualização de resultado entre os novos ingressantes com esse novo papel do Estado. E, com relação aos cargos de livre provimento, muitos deles hoje já ocupam, isso também está à disposição, mas ainda a gente tem muito aquele pré-conceito, menino ainda não tem cabelo branco, muito jovem, para ocupar esse tipo de cargo, que é uma coisa também que a gente precisa avançar um pouco dentro dessa interpretação. Enfim, falei um pouquinho então aí para vocês dessas mudanças no setor público, desses novos cursos que estão aparecendo, que formam pessoas como Maurício e Atalita, que vão dialogar com vocês na sequência, e se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais esse campo de públicas, acessem o nosso blog, Campo de Públicas, que tem lá a presença de todos esses cursos no Brasil, cursos voltados, de fato, para recuperar esse valor do serviço público, esse ethos, essa vocação, como colocamos inicialmente. Visitem nosso grupo no Facebook, conheçam cada um dos cursos apresentados na revista Temas de Administração Pública e conheçam também a rede de estudantes. Hoje existe uma Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas, com encontros anuais, mais de mil alunos presentes nesses encontros, que já fazem um bom diálogo com órgãos públicos, sobretudo federais. Precisamos ampliar esse diálogo com a Administração Pública Estadual e também com as Administrações Públicas Municipais, sobretudo do nosso Estado de São Paulo. Com isso, meu muito obrigado, peço desculpas por ter excedido dois, três minutos do meu tempo de exposição. Um abraço a todos. Fernando, muito obrigado. Obrigado. Certamente você trouxe novas informações para o público juntar o dominó que está sendo informado que até o fim do Congresso pode ter novos caminhos. Os cabelos brancos foram mencionados. A SIDA não tem essa variável ainda. Observe o Padula aqui começando. Eu não tive oportunidade, pelo menos até agora, de ser um servidor público. Mas já que os cabelos brancos foram mencionados, eu queria ouvir da Thalita agora, não pelos seus cabelos brancos, ao contrário, você falasse rapidamente para nós como você chegou aqui, qual é a sua formação, aonde você está atuando nesse momento. E, se possível, se você teve alguma atuação profissional antes de ingressar no setor público, você queira mencionar, você nos conte rapidamente para que as pessoas que estão aqui curiosas em ver jovens entrando no setor público se conheçam um pouco melhor. Boa tarde a todos. Eu me formei em gestão de políticas públicas pela Universidade de São Paulo, mencionada pelo professor Coelho. Eu sou da quinta turma. E o que me levou a fazer o curso é um curso novo, então, a priori, na escolha do curso, saindo do ensino médio, eu não conhecia a gestão de políticas públicas. mas a minha prioridade na escolha do meu curso foi dois pontos. Trabalhar com pessoas e para pessoas e trabalhar de uma forma que a minha atuação pudesse ter um impacto positivo direto na vida de pessoas. E, a priori, então, a minha escolha foi psicologia. E a psicologia acabou não dando certo inicialmente. E, aí, fui procurar outros cursos que pudessem corresponder às minhas prioridades na minha escolha profissional. e encontrei gestão de políticas públicas. Me apaixonei pela grade do curso. A gente estuda disciplinas muito interessantes que permeiam a relação Estado-sociedade e as políticas públicas. E é um curso apaixonante. A priori, o que me motivou mais inicialmente é assim, você não precisa ser muito sensível para se incomodar com a infelicidade e com a insatisfação das pessoas. Então, eu busquei um curso que eu pudesse, em certa medida, reduzir essa insatisfação alheia e essa infelicidade das pessoas. Psicologia, no começo, foi que eu pensava que eu, entendendo as pessoas, ajudando as pessoas a se entenderem, essa insatisfação e essa infelicidade pudesse se reduzir um pouco. E eu vi que, em gestão de políticas públicas, isso eu também podia atuar e trabalhar. Eu trabalhei, saindo da graduação, eu trabalhei com uma pesquisa sobre seguro-desemprego, então, fazia um monitoramento do seguro em todos os postos que trabalham com seguro-desemprego, então, tentava identificar quais eram as dificuldades dos gestores do posto e repassava isso para o Ministério do Trabalho. E, hoje em dia, eu estou trabalhando no gabinete da Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura aqui de São Paulo. Muito obrigado, Thalita. Maurício, você pode nos falar um pouco da sua trajetória pessoal, profissional também? Posso, posso. Primeiro, boa noite, desculpe pela voz. Boa noite, não, boa tarde, desculpe pela voz. É para descontrair. Eu também fiz gestão de políticas públicas pela USP, só que eu sou da primeira turma, os dinossauros lá da IACH. escolhi gestão de políticas públicas um pouco por conta do meu contexto social. Eu nasci em periferia e sempre vi como os equipamentos públicos e as ações do Estado limitavam ou expandiam as oportunidades de vida das pessoas, inclusive das pessoas próximas a mim. E sempre tive a curiosidade de entender o porquê que a vida tinha essas limitações e de como o Estado atuava dentro dessas limitações. Não era a minha primeira escolha de graduação. Eu sempre fui uma pessoa muito mais da área quantitativa do que qualitativa em termos de debate. A minha primeira escolha foi engenharia. Eu saí de uma área de TI, eu fiz colégio técnico em TI, mas acabei entrando no curso de gestão de políticas públicas. Durante o curso, os dois primeiros anos, foram dois anos, quase Tarja Preta, porque foram anos de muita crise existencial, inclusive porque eu não sabia direito como eu iria atuar enquanto formado ou enquanto bacharel de gestão de políticas públicas, porque eu não tinha nenhuma pessoa próxima que me permitisse ter como exemplo o trabalho na administração pública. E o que eu tinha de conhecimento da administração pública era aquele conhecimento da massa, de que o servidor público não trabalha, de que você passa no concurso público para ganhar estabilidade. E isso nunca foi algo que me atraiu e não era algo que eu buscava naquele momento. E também naquele momento eu não me via sentado estudando para concurso público, porque a USP já tinha sido a minha prova de concurso público da vida e não queria mais. Enfim, mas durante o curso e aí para falar um pouco da minha trajetória profissional, eu acabei passando por diversos órgãos públicos enquanto estagiário, especialmente do Estado de São Paulo. Passei por diversas secretarias do Estado de São Paulo, casa civil, meio ambiente, novamente casa civil, já nem lembro mais por quais tantas eu passei. Eu sempre ficava há seis meses, até para eu conseguir ter uma vivência melhor da administração pública. Eu não queria fazer carreira. Eu nunca achei que minha carreira fosse uma carreira vertical. Enfim, até eu conseguir meu primeiro cargo de confiança na Secretaria de Gestão Municipal. É que, inclusive, a minha chefe, na época, é a atual chefe de gabinete de segurança pública, era a Márcio Ungaretti. E, de lá, eu fui para a Secretaria do Emprego, fui para a Secretaria de Gestão Pública, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e hoje estou na Fundação Casa, que, brincadeiras à parte, é a organização que mais atrai jovens. Então, eu acho que sou ideal para falar da atratividade de jovens na administração pública. Enfim, essa é a minha trajetória. E aí, depois da graduação, perdão, dando continuidade ao debate acadêmico, eu também fiz mestrado em administração pública e governo na FGV e, atualmente, estou na dúvida se continuo de doutorado ou deixo para a próxima encarnação, mas sou, por enquanto, o mestre. Obrigado, Maurício. Para esquentar a conversa, agora eu tenho que fazer uma apresentação de mulher para mulher. Então, vou pedir para a Cida fazer uma pergunta para a Thalita, aproveitando a Thalita com as suas experiências, Cida, com a sua vida da saúde, com a sua vida e da saúde. Vamos lá. Acho que as palestras da manhã foram bem ilustrativas e acho que reforçaram bastante um pouco do que a gente pensa. eu sempre achei que o processo seletivo, o concurso público, ele tem que estar além das escolhas, das múltiplas escolhas. Eu acho que é um obstáculo a ser vencido por todos os gestores de RH. E aí me ocorre, quando o professor Fernando coloca que nós temos pessoas qualificadas, com competências definidas, temos escolas que formam pessoas para gestão na administração pública, que, eventualmente, essas pessoas não conseguem estar, ou, pelo menos, nós não conseguimos retê-las nos nossos serviços. Superada a questão do concurso público da múltipla escolha, a pergunta que eu faço à Thalita, de mulher para mulher, é o que falta no Estado. Eu pergunto para você, olhando para um grupo de pessoas que acabaram de ingressar na Secretaria da Saúde, que são jovens como você, que trazem um perfil muito diferente do quadro que nós tínhamos depois de 12 anos sem fazer concurso. Então, eu tenho expectativa na sua resposta para poder entender um pouco do nosso grupo lá. Então, que tipo de oportunidade falta? O que ambiente que vocês desejam dentro desse serviço público para que nós possamos tê-los dentro dos nossos quadros, que, de fato, vocês não se desmotivem, mantenham o compromisso? E o professor da manhã falava que eles querem entender por que eles fazem e querem ver sequência naquilo que fazem, e para que isso não gere uma frustração e, eventualmente, vocês passem a fazer parte dos nossos índices de rotatividade. Primeiramente, eu percebo que falta um trabalho de ambientação na chegada do profissional. Então, ele chega ali, ele não consegue conhecer todos os departamentos, toda a articulação daqueles departamentos, daquele ambiente, quais as funções de cada pessoa, quais as funções de cada espaço. E, em muitas instituições, esse processo de ambientação na inserção do profissional recém-chegado não acontece. Isso é frustrante. Em segundo lugar, depois do processo de ambientação, eu percebo que falta uma definição clara do papel daquele profissional que chega. Tem as atribuições dele em edital e aquilo não traz uma especificidade para, no dia a dia, ele poder atuar e desempenhar. E o próprio acompanhamento daquele recém-profissional durante as suas atribuições. Então, um cuidado de não deixá-lo jogado, digamos assim, na instituição. Então, apresentar metas claras, apresentar sua atribuição clara, o que se espera daquele profissional no longo prazo, para que ele possa se manter motivado ali, atingindo metas e sabendo onde ele pode chegar, desenvolvendo suas habilidades, podendo ousar. Eu acho que o gestor, o jovem, quando chega na instituição pública, ele quer usar, ele tem o conhecimento ali que ele teve no curso e ele quer implementar, ele tem o embasamento técnico, conceitual e teórico para poder inserir na instituição. e, às vezes, falta esse direcionamento de como ele pode implementar isso. Obrigado, Thalita, mais uma vez. Vou pedir, então, agora para o Fernando Padula fazer uma pergunta ao Maurício, aproveitando o seu tempo de carreira já como servidor público, e, certamente, é bem mais longa do que a do Maurício, e com as inquietações que o Maurício já colocou, aí, como você o provoca também. Agora é de homem para homem. Mas, primeiro, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, aproveitar para dar a parada aos professores, pelo dia dos professores, e antecipar já pelo nosso dia, que é o dia 28 de outubro, que é o dia do servidor público. Duas questões. Uma em relação à fixação de pessoas na administração pública, e a outra, você, eu vi que você já passou por vários órgãos pela sua fala, tanto como estagiário e depois como servidor, a questão de como é que você lidou ou como é que você encarou a burocracia entre o que você viu na faculdade, no curso, a teoria e a prática, na administração pública, eu brinco, nada cai do céu. Então, tem que ter um processo para aquilo virar realidade, dura a realidade. Na fixação, um pouco além do salário, eu acho que é uma questão também, a gente brinca sempre, nós temos lá o nosso QSE, que é o Quadro Servidores da Educação, que é da 1080, devem ter vários aqui, mas aí, os da 1080, aqui da minha colega, ganham um pouquinho mais. Lá na Conceição, na Fazenda, ganham bem mais, porque eles têm o PIC, e a gente quer chegar próximo, então, parece que isso garante a fixação, mas na hora que você começa a ver, Conceição também tem problema, as Conceições da Fazenda, de fixação de pessoal, não é apenas salário, e deixar algo para reflexão, de repente, o professor interfere aí, de repente, alguma coisa geracional, no passado, nossos pais, talvez, ficavam, no público ou no privado, entravam e ficavam a vida inteira com um ou dois empregos. Hoje em dia, parece que a rotatividade é grande. Então, será que nós temos que nos preparar para esta grande rotatividade? Dificilmente, nós voltaremos a ter uma situação como no passado, de fixação permanente das pessoas. Então, fixação, a questão da burocracia, e um pouco, além da questão salarial. Eu vou começar com a fixação dos servidores. Primeiro, falando do salário, eu nunca achei que salário fosse fator motivacional. Acho que ele não desmotiva, mas o salário ele não motiva. Eu acho que existem outras variáveis, que, inclusive, são mais variáveis do clima organizacional, do comportamento, do relacionamento dentro da organização, que eles são, pelo menos, para o grupo de pessoas pelo qual eu convivo, são variáveis que influenciam muito mais a decisão de permanecer ou não na casa. E aí, entendendo a casa como órgão, porque eu sempre escolhi o Estado, nunca fui para a consultoria ou para a ONG, enfim. E esse é um trabalho muito forte de motivação interna, porque ter escolhido a administração pública é ter escolhido se frustrar diariamente. E daí, eu acho que vou um pouco para a questão da burocracia. A gente, quando estuda academicamente a burocracia, nós não chegamos num... Nós, enfim, é nos apresentado o contexto da burocracia e o que nós encontraríamos como cenário nas organizações. Mas, quando entramos nas organizações, a gente descobre um rito, um ritual, que aí não sei se necessariamente é a burocracia que explica, porque existem fatores pessoais envolvidos que nos tiram completamente o T em maiúsculo do trabalho. e, para a gente, por mais que eu pessoalmente entenda a necessidade de formalização, acho correto, a formalização dos atos, mas é muito complicado a não agilidade para se resolver problema, porque você vive com um problema escancarado e aí se demora um mês, dois meses para se tomar a decisão e a decisão normalmente não sai, mesmo existindo interesses envolvidos. Então, o que eu acho, e aí, complementando a burocracia, e aí, perdão, antes de eu chegar nesse meu achismo ou nessa minha conclusão, primeiro que, cada organização tem seu rito próprio. É impossível falar que o governo do Estado, enfim, o Estado como um todo, tem um determinado ritual. Eu já trabalhei em organizações de diversos tamanhos, com quantidades distintas de servidores e de qualificações de servidores e que tinham formas completamente diferentes de tomar decisão de gestão. A princípio, sobre essa questão da burocracia, uma das coisas que sou bastante crítico é quando envolve consultoria. Porque eu, como jovem, quando entro em um órgão público, eu vejo que tem diversos servidores públicos que têm muito conhecimento acumulado e que ele sempre foi negado em termos de escuta e de fala e de ouvir. E aí, ele continua sendo negado para se contratar uma consultoria para desenvolver uma solução que é estratégica. Só que o Estado não sabe, nunca soube qual era o problema e qual é a solução. E aí eu falo isso desde forma macro até sistema. Aí eu contrato uma consultoria, aí essa consultoria desenvolve a solução que não foi especificado, mas contrata aquilo que achou, vai embora, a solução não é adequada, sofrem os servidores, porque vai ter que ficar com uma solução que não é a solução adequada, sofre o Estado porque a consultoria levou o conhecimento. E aí sofre a sociedade como um todo. Acho isso muito ruim. não que eu tenha críticas à forma de atuação de consultoria, mas eu acho que o Estado não tem maturidade suficiente para, especialmente por conta da gestão de pessoas. Dito isso, eu vou para a fixação. É muito estranho para a gente não ter um sentido muito claro nas ações ou não perceber que nós não temos poder de argumentação para a decisão. não acho que a gente tenha que estar no processo decisório como decisão final, não é isso. Da mesma forma que eu também não acho que a gente esteja invadindo as organizações públicas como zumbis querendo cargos de alta direção, mas nós queremos estar em projetos estratégicos. Eu acho que um pouco dentro daquele slide que o professor Fernando Coelho passou, tem que se rediscutir essa questão do cargo de confiança, porque o cargo de confiança não é apenas para alta direção burocrática, o cargo de confiança é para se confiar um projeto, é para se confiar um programa, é para se confiar uma gestão e não uma atividade. E aí, vou ter que usar um exemplo pessoal, apesar de ter ocupado em toda a minha trajetória cargos comissionados, hoje eu sou concursado. Passei em um concurso recentemente, não fazem seis meses do concurso. Mas quando eu passei no concurso, eu tinha a opção de escolha de secretarias, eram quatro secretarias. E eu não era o primeiro da lista, até porque eu não sou dessa geração de sentar e estudar. Passei. E fui, mas eu fui sedento como zumbi para ir para uma determinada organização, porque eu sempre achei que o meu perfil comportamental, o meu perfil de aptidão, de habilidade, etc., se encaixava com aquela organização. só que as organizações tiveram voz primeiro e elas foram se apresentar. E aí, na hora da apresentação, começou a apresentação assim, a minha organização tem bônus, tem vale-refeição de tanto e tem isso. Aí a outra, a minha organização tem pique e tem não sei o quê e tem não sei o quê. A última, que foi onde eu escolhi, não tem nada. veja, o próprio gestor ali de pessoas, porque era um gestor de pessoas que estava naquele momento, criou um problema para a estrutura organizacional dele, porque quem escolheu a organização não necessariamente tem o perfil para se trabalhar. E vou dizer, eu sou uma pessoa quantitativa. Vi as pessoas que escolheram, e aí é muito achismo isso, não me pareciam ter um perfil quantitativo para a atuação vai criar um problema, porque a organização tem uma expectativa sobre a atuação do servidor, que não é clara, nem sei se também está preparada para o perfil novo que vai entrar na organização pública, e o servidor tem uma outra expectativa, e que aí eu acho que cai um pouco na questão do concurso público. A estabilidade não é uma coisa que me atrai, minha trajetória profissional explica, e o concurso público atrai um outro tipo de profissional quando tenta declarar a estabilidade. E aí é fácil identificar isso, vocês que são gestores de pessoas, quantas vezes ligaram para o RH para perguntar alguma coisa do concurso que não fosse salário ou que vai cair na prova? Então é muito complicado, porque a gente acaba criando um problema que como estágio probatório não funciona, de 60 anos para o Estado, que é um Estado que é meu, que é um Estado que é de todo mundo aqui. Então precisa ter uma reflexão e um cuidado maior. Enfim, eu também acredito para responder, e aí já passando a fixação dos servidores e a questão da burocracia, indo para a questão geracional, eu acredito que referente à questão geracional, algumas coisas da organização pública têm que ser alteradas. primeiro, precisa ter uma preocupação maior com o trato entre servidores, porque a administração privada já lida com problemas de conflito de geração, se existe, se não existe academicamente, mas ela já lida com esse tipo de conflito entre pessoas com determinado conhecimento de caso ou especificação. Mas eu acho que traz um outro problema para o Estado, que é pensar em carreiras estratégicas no Estado. muitas vezes eu me sinto muito seguro em fazer concurso público porque eu penso que se eu fizer concurso público a mim será dada uma atividade operacional e a mim, como índio, não interessa a atividade operacional e aí eu não faço porque eu nunca sei que concurso público é uma caixinha de surpresa. A gente nem é apresentado quando passa, imagine antes de entrar, a gente não faz ideia para onde iremos, o que iremos aguardar. É muito complicado, de forma que é difícil pensar que esses novos profissionais que estão sendo preparados nesse campus de pública estejam sendo... O Estado está pensando em atraí-los porque eles não estão pensando em entrar nessa porta de entrada, eles vão entrar por outra. E aí a outra porta de entrada que é muitas vezes mais atrativo e aí não digo em termos de salário apenas, é a consultoria porque ela vai te dar salário, ela vai te dar seminários para participar à vontade, ela vai te dar viagens, ela vai te dar uma visão de fragmentação do Estado, ela vai te dar dados, ela vai te permitir publicação sem pedir nada em troca, enfim, ela vai te permitir uma série de coisas que é o que a gente busca. que é pensar livremente e, quiçá, o nosso pensamento um dia chegar no topo e alguém tomar a decisão com o que a gente refletiu. A consultoria permite isso. E aí, como um dado para fixar, eu acho que um exemplo clássico é a AGV. Muitos alunos de administração pública da AGV, e até por conta desse histórico, eles têm uma demanda grande e reprimida, estão trabalhando em consultoria. um pouco já abandonar essa ideia e essa vocação do Estado. Obrigado, Maurício. Está livre? O colega do Congresso mandou esse livro descritivo. Eu não sei se conduz à realidade, mas eu vou ver como ela escreveu. Gostaria de ouvi-la a respeito de colegas recém-concursados para a carreira do Estado, que não se comprometem com o trabalho, estudam no horário do expediente para outros concursos federais e se negam a realizar qualquer atividade que não esteja descrita no edital do concurso que prestava. Eu disse que ia ser provocativo. dos colegas que eu conheço que fizeram concurso público, muitos enfrentam essa frustração de não serem absorvidos da maneira que esperavam no setor público, mas eles mobilizaram o tempo disponível deles para outras ações. Então, criaram associações, foram em busca de articulação com outros Estados que já têm um histórico na carreira do Estado, naquele sentido de buscar alternativas e soluções para o problema ali encontrado. Essa questão de se recusarem ao que está em edital, alguns colegas mesmo se recusam a fazer, talvez, atividades que não estavam previstas, se negando em função de ser uma assimetria da função. Qual a sua opinião sobre isso? Eu penso que, a partir do momento que você se torna servidor público, você está ali para servir ao público. E, se, por um acaso, aquela sua atribuição que foi dada em algum momento de incompatibilidade com o que estava previsto em edital, você puder fazer, eu acho que você pode fazer. e, enfim, às vezes, se trata de alguma atividade de urgência, de emergência e você pode, sim, fazer e aquilo vai impactar na sociedade, vai impactar em algum indivíduo e eu não vejo problemas de, a princípio, cumprir essas atividades fora digital. Parabéns. Encerrou? Sim. Obrigado, Fernando. Fernando, eu vou aliviar agora um pouco para os jovens, porque não é bem uma pergunta, são duas, na verdade, descrições de situações um pouco mais voltadas a condições de gentia. É a minha razão de proteger os jovens. Você falou na sua apresentação de étnico, de valores para trabalhar no serviço público e tem duas questões colocadas aqui pelos congressistas, uma aponta exatamente o relacionamento dos jovens profissionais melhor formados que chegam no serviço público e se deparam com chequias que não vêm com esse mesmo background e já estão atuando com valores ou com conceitos de ética e não mais sempre na sociedade atual. Como lidar com isso? O que você recomendaria a um jovem profissional para lidar com isso? E, nessa mesma esteira, a questão do desenvolvimento. O estímulo ao desenvolvimento de novos profissionais comissionados ou não, que podem causar impacto nas estruturas já existentes entre os jovens públicos. Ameaça. Isso também é igual no setor privado, mas o setor público, quando alguém no concurso sabe, tem uma conexão interna. A sua visão de professor, como você respondeu a ele? Muito bem. Bom, em relação a, vamos dizer, esse conflito que pode haver dentro da entrada de profissionais a partir dos concursos públicos com as gerações que estão alocadas nos órgãos públicos, sobretudo nas chefias e ou lideranças. Eu acho que tem, em primeiro lugar, uma via de mão dupla. Em muitas carreiras, sobretudo aquelas carreiras ditas estratégicas de Estado, criadas no âmbito da reforma do Estado, como as carreiras especialistas em políticas públicas e gestão governamental, são carreiras que estão dentro desta nova estrutura, carreiras móveis, largas, pouco voltadas para uma questão mais vertical, que dão mobilidade, as pessoas vão trabalhar com projetos. Nós cometemos um erro muito grave no Brasil, começando pelo governo federal, e isso depois foi reproduzido nos governos estaduais. Que é a forma que muitas vezes se acredita que essa carreira vai resolver todos os males da administração pública. Em segundo lugar, a sobrevalorização que se dá de imediato às pessoas que estão chegando, desde o discurso que é feito do ponto de vista de senso mais geral, olha, as pessoas vêm e vão resolver o grande problema da burocracia do Estado. Aqueles discursos que são repetidos nos cursos de formação que são acoplados a esse tipo de carreira, as pessoas que estão lá há quatro meses, acreditando que vão ser as grandes lideranças do Estado. e aí chegam na administração pública com toda aquela expectativa e muitas vezes não são atendidos. Isso acontece muito na carreira em nível federal, isso se reproduziu nas carreiras em níveis estaduais, inclusive no caso do Estado de São Paulo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter humildade por parte de quem está chegando e muitas vezes essa humildade inexiste, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo, do etos daquela própria carreira, ou formas que pessoas que já estão naquela carreira reproduzem a forma que a carreira se posiciona e, ao mesmo tempo, tem que ter também uma certa aceitabilidade, uma porta mais aberta por parte das lideranças e chefias para as pessoas que estão chegando. Então, é uma via de mão dupla que precisa ser trabalhada. Vamos fazer aqui um termo, baixar um pouco a bola da galera que está chegando a partir de um discurso mais institucional, mas não inibindo processos de inovação e mudança que essa nova geração pode trazer e, ao mesmo tempo, preparar as chefias e lideranças para receber essa nova geração, que, muitas vezes, não estão preparadas, seja do ponto de vista institucional, como a Thalita bem colocou, as pessoas estão largadas na entrada nas instituições, seja do ponto de vista individual mesmo dentro das equipes de trabalho. Agora, você tem sempre conflitos geracionais do ponto de vista dos valores, como aí é a segunda parte da questão, de práticas arraigadas no setor público que, muitas vezes, vão ser condenadas por essa nova geração. E entrar dentro dessa seara requer o quê? Uma grande capacidade da pessoa de saber situar. No setor público, a pessoa tem que ter muito claro o que ela vai estar vivendo diante de conflitos de interesses, diante de direitos difusos, diante de articulações que não são apenas técnicas, mas são, sobretudo, e predominantemente políticas. Então, vai ter que saber conviver, não no sentido de entreguismo a esse tipo de prática, mas no sentido de saber conviver com isso e as formas corretas de usar as vias institucionais para que isso seja resolvido. desde os aspectos que é tudo novo para a gente, desde os aspectos das ouvidorias, desde as questões mais individuais de coaching ou de mentoria realizada com pessoas que já estão há mais tempo dentro das organizações públicas. Então, é preparar esse tipo de terreno. E a segunda questão que é a questão do desenvolvimento. Eu não sei se eu peguei muito bem qual era o sentido mais direcionado para como estimular o desenvolvimento se isso pode gerar ameaças a posições superiores dentro da carreira pública. É esse o tom que está colocado. Perfeito. Bom, obviamente, essas ameaças sempre vão existir e muito mais no setor público que tem que preza muitas vezes pela manutenção do status quo. No setor público, a gente está acostumado com a estrutura rígida, estanque, e a manutenção do status quo, sobretudo da estrutura hierárquica e da estrutura de poder, não só do ponto de vista formal, mas informal, sempre vai procurar se reproduzir e se manter. Bom, a questão do desenvolvimento é uma coisa muito nova para a gente dentro do setor público. E aí a gente tem que quebrar essa questão do desenvolvimento em três grandes caminhos. O primeiro caminho que é o caminho normal, que é o caminho do treinamento e o treinamento é ir mais no sentido operacional. Como que as organizações públicas têm que pensar práticas de treinamento, sejam elas formais ou informais, no sentido de estar adaptando ou estar qualificando ou requalificando esse profissional para as suas funções básicas. Muito bem. Isso é o que geralmente está presente do ponto de vista dos treinamentos com RH. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente precisa pensar, diferente de treinamento, é a questão da capacitação, que às vezes são usados como termos que são sinônimos, mas não são. A capacitação no setor público vai estar muito mais relacionada com a questão de você buscar fazer um processo de desenvolvimento atrelado aos objetivos estratégicos da organização e do governo. Muito mais no sentido de você trabalhar estrategicamente esse processo de desenvolvimento e até é o próprio que faz ter até o nascedor do próprio conceito de escolas de governo. Isso também para a gente não está muito claro ainda dentro do setor público e muitas vezes os treinamentos não são pensados dentro desse formato mais amplo de capacitação. Então o que acaba ocorrendo muitas vezes é o deslocamento de tudo para o processo mais de formação complementar no sentido de formações acadêmicas no desenvolvimento mais amplo. As pessoas que vão buscar fazer outros cursos do ponto de vista de titulação ou por interesses mais relacionados utilitaristas com aposentadoria é importante ter isso para aposentadoria ou mesmo no interesse de obter um conhecimento mais amplo e uma titulação que garanta essa pessoa ter uma ascensão profissional dentro da hierarquia. Agora sempre esses movimentos que são movimentos mais contínuos para gerações mais jovens eles vão importunar as gerações mais antigas. As gerações mais antigas estavam preparadas dentro do paradigma de primeiro eu estudo tudo o que eu tenho que fazer depois eu trabalho. Tanto é que muitas vezes o processo de desenvolvimento é muito pontual e muito programado. A geração mais atual já tem o processo de desenvolvimento como algo contínuo dentro do próprio modelo do paradigma do aprender a aprender. E a gente tem que pensar a forma que o Estado a partir das suas áreas de recursos humanos e a partir das suas escolas de governo então podem facultar desde esses processos de treinamento mais operacionais a capacitação que é mais importante e aí promovendo isso para toda a hierarquia e também facultar esses processos de formação. Obrigado perguntas a Cida vai tentar sintetizar algumas das perguntas ou para o Maurício ou para a Thalita o Padula vai fazer a mesma coisa na sequência. Eu endereçaria essa pergunta ao Maurício e à Thalita e o questionamento é o que vocês acreditam que ocorra nas organizações para que elas não acreditem e não investam na sua força de trabalho e por que não investir nesta força de trabalho como uma consultoria utilizando os saberes internos? Você quer vir uma bomba de perguntas e a gente vai responder depois? Bom eu não sei responder ainda uma pergunta interna o porquê que a organização pública muitas vezes não investe no servidor como consultoria o que eu acho que poderia ser realizado dentro dessas organizações é preparar uma área para gerir problemas e aí uma área preparada com pessoas que conhecessem a administração pública que conhecessem academicamente que conseguissem debater conceito para que essa área pudesse ser atuante dentro da organização inclusive após a clareza do problema posto ou da possível solução fazer uma ligação com alguma empresa de consultoria para resolver ou mitigar o problema posto no entanto eu não acho que isso deva ser pontual porque os problemas organizacionais estão muito mais na fragilidade e fragmentação das políticas públicas do que no ciclo das ações internas então acho que tem que ser uma política de estado e repetida como se fosse uma ouvidoria todos os órgãos terem algum nível de consultoria interna e a Thalita eu penso diferente do Maurício nessa questão da consultoria eu não acho que deva ser dessa forma eu acho que as instituições públicas podem se organizar e podem se articular para receber o servidor público e trabalhar naquela demanda de resolução de problemas não necessariamente tem da consultoria eu acho que em alguns que nem você falou em alguns projetos estratégicos talvez a presença de consultoria seja mais efetiva mas eu não enxergo como necessário pode passar duas questões ainda para o professor o Fernando vai fazer uma pergunta agora eu posso só completar a pergunta da colega que falou do colega que não trabalha e isso não desenvolve atividade eu fiquei pensando na verdade eu acho isso lamentável porque ele tem ali a oportunidade de estar naquele espaço de desempenhar alguma função e não busca alguma coisa para agregar naquele espaço então é é triste chega a ser triste ele não pensar em alternativas que ele possa substituir ainda a clareza da atribuição que ele tem naquele ambiente são duas questões aqui uma para o Maurício quer dizer como montar um planejamento estratégico para o departamento mesmo com as limitações hierárquicas e a outra para a Thalita porque o estado os RHs insistem apenas em preencher a vaga existente sem considerar suas competências então vamos fazer uma para o Fernando também as duas são para mim perdão não uma para você uma para ela tá bom não aí faço uma para o Fernando também que é o seguinte como os órgãos públicos podem promover a renovação de quadros e nessa linha eu completo com o seguinte como alinhar essa coisa tático operacional e estratégico que hoje em dia todo mundo quer ser estratégico meritório é importante mas o estado também tem que ter o tático operacional sem o que ele não funciona acabei de receber uma informação nós temos mais 10 minutos então pediria que vocês distribuíssem esse tempo nessas perguntas não necessariamente nos anos 10 porque dá chance de fazer mais alguma pergunta eu vou ser muito rápido então na minha resposta que é sobre planejamento estratégico a minha área de atuação enfim é de planejamento e hoje eu sou responsável por uma área de planejamento e desenvolvimento institucional na Fundação Casa eu acho que complementa um pouco a outra pergunta porque nem tudo é estratégico então depende muito mas alguns instrumentais são básicos para se fazer planejamento independente do nível organizacional que você está que é envolver e escutar e aí independe se isso é em lousa se é em caderno se é em matriz de responsabilidade se é sei lá BSC ou se é uma reunião toda semana eu só acho que o Estado e a organização pública tende a afastar a relação pessoal torna inclusive isso impessoal isso que não pode existir posso só complementar o que eu ia passar enfim aí só para complementar o que eu acho que é perceptível em termos de sentido quando entramos na organização pública e que a gente busca a Thalita eu acho que vai falar comigo é um pouco a questão da justiça nós buscamos muito justiça dentro da organização nós queremos ser reconhecidos por trabalhos também punidos mas não só punidos nós queremos ser escutados assim como a gente escuta e eu acho que todos buscam isso dentro da organização falta um pouco o senso de justiça dentro da organização pública que defende políticas e direitos difusos inclusive em termos de remuneração flexível variável ou bônus eu acho que um sistema de justiça que funciona motiva e fixa os novos que entram e motiva e cria incentivos organizacionais para que ainda estão lá atuem muito bem então as duas questões a questão da renovação e depois a questão da relação estratégico tático e operacional em primeiro lugar a questão da renovação qual é a nossa prática diante da ausência de uma política mais ampla de gestão de pessoas ou o próprio posicionamento da área de gestão de pessoas de um ponto de vista mais estratégico porque nós tradicionalmente somos conhecidos como depesão que é mais que uma atividade muito mais operacional de dia a dia e o pouco que sobra tempo para a gente dentro dessa rotina é que a gente para para pensar as questões mais táticas e quando possível as questões estratégicas então em primeiro lugar concurso público como é feito no Brasil falando em renovação é feito quando dá e a gente fica com esses gaps geracionais de 10 anos 15 anos sem realizar um concurso público isso vem do que? de uma ausência de uma política de gestão de pessoas no sentido de uma política de estado mesmo e isso requer o que? o empoderamento das próprias áreas de recursos humanos do ponto de vista da política de gestão e a existência de política de recursos humanos do ponto de vista de estado vai depender da existência de uma política de gestão do ponto de vista de estado porque se não ocorrer dessa forma vai ficar fragmentado cada organização vai fazer quando bem entende da maneira que bem entende e muitas vezes sem tempo de fato para refletir sobre o concurso sobre os perfis e aquilo vai sendo feito da maneira como tem que ser feito só pensando no operacional do concurso também olha a logística vai ser essa a prova vai ser aplicada mas ninguém está pensando nos conteúdos da prova ninguém está pensando o perfil ninguém está pensando como acoplar a entrada daquela pessoa aprovada com o curso de formação e relacionar aquilo com uma renovação das práticas do probatório a gente precisa expandir um pouco a forma de pensarmos isso e aí você tem algumas organizações que já vem planejando é preferível você fazer um concurso com menos vaga por mais que o custo disso seja maior para o estado e fazer esses concursos ocorrerem sempre do que fazer um concurso de uma única vez com 300 e 400 vagas o custo que você tem de fazer um único concurso aquilo que você vai economizar fazendo esse único concurso você vai pagar muito caro depois durante 25 30 anos por depois não ter feito um processo de renovação da força de trabalho a partir de concursos contínuos então a gente precisa de fato começar a pensar essas questões de forma mais estratégica portanto um pouquinho mais a médio e longo prazo do que o aqui e agora que a rotina nos impõe do ponto de vista da questão estratégica com tático operacional eu vou trazer só um ponto e aí novamente fazendo uma crítica a toda a discussão que a gente vem fazendo no Brasil das carreiras estratégicas de estado a gente só tem discutido as carreiras estratégicas de estado a gente não tem discutido carreiras de nível tático e operacional como tem que ser discutidas como se volta a dizer como se toda atenção tivesse que ser dada as carreiras estratégicas e elas vão resolver todos os grandes problemas do estado carreiras estratégicas servem para processos de formulação os processos depois de assessoramento e direção agora o estado vai funcionar a partir de uma casa de máquinas e essa casa de máquinas do ponto de vista tático operacional ela precisa urgentemente ser repensada do ponto de vista também das suas carreiras da relação dessas carreiras táticas com as carreiras estratégicas e a gente não pensou isso quando eu digo que a gente não pensou é nível de Brasil no governo federal tem muito questionamento disso vai lá dentro da secretaria de gestão pública e vai fazer essa discussão porque é só as grandes carreiras estratégicas a gente precisa começar a repensar essas práticas táticas e operacionais para saber como posicioná-las e valorizá-las perante também novas carreiras para esses níveis também desenhadas de forma mais ampla com perfis mais amplos dentro de mobilidade de projetos e assim por diante porque senão você renova toda a forma de pensar estratégico e a forma de pensar tática operacional continua reproduzindo as velhas práticas tem uma pergunta final para a Thalita tenho duas perguntas qual a importância da carreira voltada para a gestão de políticas públicas para o fortalecimento da burocracia e se é possível atrair jovens com carreiras estratégicas e a outra pergunta fala como o serviço público pode propiciar a mobilidade dos servidores para que seja possível a mudança de trajetória na carreira essa pergunta para o professor Fernando qual a importância do profissional qual a importância de uma carreira voltada para a gestão de políticas públicas para o fortalecimento da burocracia e se é possível atrair jovens com carreiras estratégicas é possível atrair jovens eu acho a maioria dos meus colegas e eu falo por mim também a gente tem uma verdadeira motivação e paixão e está em um contexto onde o recurso é escasso em que a pluralidade de conflitos é gigantesca que as demandas são infinitas e que ainda por cima você tem os entraves burocráticos para dificultar o andamento do seu trabalho então isso acaba sendo motivador e você ter uma carreira que já prevê isso para o profissional e prepara ele para aquilo eu acho que facilita o desenvolvimento das atividades estratégicas do Estado você já ter essa preparação e a segunda como o serviço público pode propiciar a mobilidade dos servidores para que seja possível a mudança de trajetória na carreira bom acho que está aí uma palavra que é um dos grandes desafios para a gente repensar as nossas práticas e políticas de recursos humanos a questão da mobilidade pensar carreiras no século XX no setor público era pensar carreira fechada vertical departamentalizada relacionado geralmente a um órgão a uma unidade onde geralmente a atividade daquele profissional estava relacionada a um processo rígido e estanque muito estável que ele ia manter durante muito tempo quando você pensa hoje carreiras isso você também pode fazer a relação com o próprio setor privado você está pensando em carreiras muito mais horizontais com grande amplitude as chamadas carreiras largas muito menos pensadas a partir de processos muito mais voltadas a partir de um conjunto de competências que a pessoa tem que ter que ela vai poder mobilizar para trabalhar em projetos com início meio e fim de forma multissetorial hoje estando numa secretaria amanhã estando numa outra secretaria isso você permite ao mesmo tempo as pessoas estarem sendo adaptadas no sentido de trabalhar em áreas onde tem maior aderência e portanto gera maior pertencimento e comprometimento e ao mesmo tempo aquela atividade de ficar fechada numa única organização de forma rígida estanque que muitas vezes leva ao desalento e à frustração também ser superado é óbvio que não é fácil fazer isso ainda somos um setor público muito fechado em caixinhas portanto muito voltado para áreas funcionais ou setoriais dentro daquela analogia aduado cada um no seu quadrado e essas coisas vão se reproduzindo cada um quer pensar uma carreira fechada para aquele teu órgão para aquele teu departamento mas volta a dizer para a gente pensar isso requer você transferir parte da política de RH para uma unidade mais central empoderada politicamente relacionada a uma política de gestão mais ampla para que você possa tensionar esse processo de mudança ao longo de um tempo a gente já tem algumas demonstrações disso em algumas carreiras ditas de nível estratégico com todas as suas dificuldades também com todos os seus vícios e a gente precisa começar a repensar isso para um conjunto maior de carreiras e mesmo dos cargos dado a ausência de carreira no setor público a ideia da mobilidade com cargos amplos e largos nós temos ainda algumas perguntas que pelo tempo não vai ser possível direcionar eu vou passar para a coordenação do evento para que direcione aos palestrantes e no encerramento agradecer ao Fernando Coelho ao Maurício Correa a Talita Santos a Cida Novaes e o Fernando Padula que me ajudaram aqui na distribuição das perguntas que foram inúmeras e agradecer a vocês e permaneceram até o final é sinal de que os palestrantes tinham conteúdo a transmitir e agora devolvo um pouco a bola para vocês cada um no seu papel de gestor de pessoas tentar absorver o que foi possível nessa uma hora e quinze uma hora e meia na sua realidade de trabalho junto aos órgãos a que vocês representam e a todos muito obrigado a todos aqui e a vocês muito obrigado aos nossos convidados muito obrigado senhor Donizete Moretti pela maneira objetiva clara que conduziu o nosso painel e E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal